Fala galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a Meio Musical.com Hoje eu vou falar com vocês sobre uma dúvida que o meu amigo aqui, Eloira Acho que é assim que se pronuncia o seu nome, Eloira Ele me perguntou uma semana atrás o seguinte Era um vídeo sobre ruídos de pedais, pedaleiros que eu tenho no canal da Meio Musical Ele fez o seguinte comentário No meu caso, rola um estalo alto quando eu aciono e desligo o pedal afinador Alguém sabe algo sobre? Eu uso fonte que tem poucos pedais, não creio que seja sobrecarga ou algo assim O que ele quer dizer com a fonte e sobrecarga? Quando você liga vários pedais em uma fonte Dependendo do quanto sinal aquele pedal puxa Ele pode sobrecarregar a fonte e dar ruído ou o pedal nem ligar Também pode acontecer, certo? Mas nesse caso aqui, meu amigo, eu acho Vou até pegar um pedal aqui só para exemplificar Olha só Quando você está... Ele falou que quando aciona, rola esse tal estalo Escuta só isso aqui Está escutando? Só de você pisar, ele já dá esse cleque alto Então, dependendo do volume que você está tocando Pode ser esse clequezinho do pedal Agora, se você está tocando Eu não sei qual o pedal Porque ele não citou o modelo, né? Agora, deixa eu pegar um outro exemplo aqui Tá aí Da Marshall Tem aqui um Regenerator Você vê que o barulho já muda, né? Uns são mais altos, outros são mais baixos Então, dependendo do pedal Não sei o caso que ele está citando Pode ser isso Mas, se for algo realmente alto Algo que realmente você note Que é uma coisa estranha que você tem feito Com esse pedal Então, o que eu aconselho? Pegue cada um dos pedais Limpe eles primeiro Com álcool isopropílico Eu sempre dou essa dica Toda loja de material de eletrônica Tem esse tipo de álcool Limpe ele primeiro E aí em seguida Você vai testar Cada um dos pedais Ligue na sua guitarazinha No amplificador Vai testando um por um Teste também a sua fonte Teste com fontes diferentes Porque pode ser diversos problemas Quando você está ligando pedais em cadeia Pode ser O que pode ser? Pode ser um dos pedais que está dando problema E está interferindo em todo mundo Para isso acontecer Pode ser a fonte que está sobrecarregada Pode ser a ligação De um cabinho para o outro De um pedal para o outro Que está dando problema Pode ser a sua própria guitarra Pode ser o termificador Então a gente já tem aí Umas 4 ou 5 opções de problema Então quando vocês Fazem uma pergunta do tipo Se vocês não testaram um por um A primeira coisa que eu vou fazer é isso Teste um por um Um pedal por pedal Um perifério por perifério Nesse caso É o afinador Então o que eu te aconselho Pega dois cabos Um cabo no modificador Um cabo na sua guitarra Ligando aí No pedal de afinador E vê se ele vai fazer esse barulho Se ele não fizer Então provavelmente É alguma ligação Entre um pedal e outro Ok? Fica de onde lhe isso Certo? Respondi a tua pergunta Meu amigo Eu estou fazendo esse vídeo Esses vídeos De responder a pergunta Da galera Então se você tiver Qualquer tipo de dúvida Sobre tocabilidade Sobre estilo Sobre pedais Sobre equipamentos O que comprar O que não comprar Como produzir Coisas do tipo Deixe aqui nos comentários Que eu provavelmente Vou fazer um vídeo Resposta pra você Certo? E quem tiver aí Algum Eu estou voltando Com as entrevistas No canal da Mãe Musical Então quem tiver contato De músicos profissionais Músicos que trabalham em estúdio Já fizeram um turnê aqui Turnê ali Na Europa Ásia Quem estuda fora Quem tiver uma história bacana Pra conversar E debater sobre música Vou deixar o meu WhatsApp Entre em contato comigo Vamos conversar um pouco Vamos fazer um Skype E esse conteúdo Vai pro canal Isso vai ser legal Pra ajudar A informar O restante da galera Tá certo? Eu sou o Gabriel E até a próxima Um grande abraço Valeu